Música 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 Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor Eu vou negociar em minha fé Hoje seria muito grande para mim Mas eu sei que quem é bem-vindo Olha, eu não sou o que me sofrer A coroa não tem de mim Mas sem essência ele me mandou a calma Olha, vem, está chegando Até que ele venha eu acompanhar Eu vou lutar bem, não Vem, Senhor, vem, Senhor Tira todo eu, tira tudo o que não é seu de mim Eu vou gritar em alto para toda a teoria Vem Senhor, me tira como eu, tira tudo o que não é seu de mim Eu vou gritar em alto para toda a teoria Vem Senhor, me tira como eu, tira tudo o que não é seu de mim Vem, que Ele cresça, que Ele apareça, que Ele cresça, que Ele apareça Vem Senhor, me tira como eu, tira tudo o que não é seu de mim Vem Senhor, me tira como eu, tira tudo o que não é seu de mim Legenda por Sônia Ruberti